Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos os agentes de saúde de Elias, do nosso imenso Brasil. Hoje a Confederação Nacional traz a sua live oficial em horário especial, um dia também especial. E pela necessidade que a gente encontra de estar se comunicando com todos vocês. Pedir desculpas pelos dias que nós, posteriormente, nos encontramos. Mas por conta da luta que ficou mais necessária aqui em Brasília, a gente teve que, em alguns dias, perder as nossas lives oficiais que já estão ficando rotineiras na nossa vida. Mas hoje a gente sente essa necessidade de conversar com vocês. Por quê? Porque a gente está vendo aí a rede social, a nossa categoria, muito movimentada, movimentada muitas vezes com informações que, de fato, não retratam a nossa realidade, a realidade da nossa luta, o que está acontecendo aqui na Câmara Federal, especificamente, em relação às nossas pautas. Em especial, a PEC 22, que é a PEC do nosso reajuste, que garantirá a política de reajuste do nosso piso nacional. E também da PEC 14, que começou a aguentar este ano aqui na Câmara Federal. Então, assim, essas duas PECs, tão importantes para a nossa categoria, tanto o direito ao nosso reajuste, porque vocês sabem que, a partir do ano que vem, se nós não estivermos nesse feminismo, nosso piso sacral vai entrar com o seu aumento. E, por isso, eu acho que a gente tem que acreditar que nem um de nós vai querer passar a política de reajuste do nosso piso nacional. Então, nós temos que abraçar a causa e lutar para evitar esse congelamento. E a segunda situação é a tramitação da PEC 14 de 2021, que também traz matérias importantíssimas para a nossa categoria. Diante dessa situação e diante dessa realidade, a Confederação Nacional se faz presente aqui na Câmara, procurando o melhor meio, a melhor estratégia para abraçar tudo que vier a favor da nossa categoria. Lamentavelmente, a categoria passou a discutir o assunto nas redes sociais, nos grupos de noavisar. Lamentavelmente, se criou um clima muito ruim entre a nossa categoria, uns defendendo a PEC 22, outros defendendo a PEC 14, uns defendendo a Conax, outros defendendo a instituições, outras que estão surgindo no meio da categoria. E isso, de certa forma, traz um prejuízo muito grande para a nossa categoria. Uma categoria que tem como sua representação legítima a Confederação Nacional, agora é posta em cheque a nossa... tudo que nós conquistamos até aqui. Um Congresso Nacional que olha para a nossa categoria como uma categoria, a categoria mais bem organizada, a categoria profissional mais bem organizada, a categoria profissional que serve de exemplo, de luta, para todas as outras demais categorias de profissionais no nosso país. Agora, encontra-se, de certa forma, dividida, dividida por divergências de ideias, de pensamentos, por pessoas que se sentem do direito de chegar aqui e colocar a dúvida na cabeça do agente de saúde, do agente de endemias. Isso, para mim, como presidente nacional, como representante legítima de vocês, é triste, é triste de se ver, é triste de assistir. Dessa forma, talvez a gente não consiga ir a lugar algum. Nós não estamos vivendo um momento favorável para aprovar PECs, para aprovar projeto de leis que traga benefício ao trabalhador. Quando o trabalhador está unido, imagine quando o trabalhador está dividido. Então, quero aqui dizer para a nossa categoria em todo o país, que a Conax, ela não tem essa vaidade que está sendo publicada nas redes sociais, porque a Conax tem a certeza que está fazendo a coisa certa, que está trabalhando para que se una, se funda as duas PECs, e que dessa situação a gente tire o melhor texto, o texto que nos dê a segurança que a gente precisa para ter o nosso piso reajustado e para garantir as outras matérias que estão dentro da PEC 14, que também são tão importantes e fundamentais para a nossa categoria. A Conax não está querendo fazer a discussão em grupo de rede social, para baixar o nível dessa discussão, porque a Conax é superior a tudo isso. Ela é uma entidade que tem mais de 23 anos de trabalho, que tem responsabilidade pelo que faz, e que mais do que isso, tem o apreço dessa casa. E isso nós não podemos perder. Nós não podemos perder a gente, saúde e a bebida. Para que nós consigamos apresentar essa fusão das duas PECs e ela ser pautada nessa casa, é preciso que eu e você estejamos juntos de mandadas para que a coisa aconteça de forma natural, como sempre foi, todas as nossas lutas. Então, eu queria dizer isso a vocês inicialmente, e mais uma vez trazer aqui o autor da PEC 22, deputado Votan de Pereira, para que ele também dê uma fala que venha dar uma tranquilizada nos nossos companheiros, agentes de saúde e agentes de combate às endemias. Então, vou passar a fala ao nosso autor, autor da PEC 22, deputado Votan de Pereira. Olá, agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias do nosso Brasil. Sou Votan de Pereira, vocês já me conhecem, de diversas lutas. Em 2007, quando cheguei aqui, ajudei a turbinar ao grupo de parlamentares que defendem os agentes comunitários de saúde e aí defendem os agentes de combate às endemias, com o acompanhamento da CONACS, da entidade, dessa entidade importante em todo esse período. E vocês sabem, eu fui relator do projeto de lei que atualizou a Lei 11.350, que trouxe os cursos técnicos, que avançou em diversas áreas. E mais do que isso, antes desse projeto de lei, antes de ser o relator desse projeto de lei, vocês lembram de duas portarias que liquidavam com os agentes de comunidade de saúde e com os agentes de combate à endemias. As duas portarias eram transformar todos em técnico de enfermagem, com formação de técnico de enfermagem. E os técnicos de enfermagem são muito importantes, só que eles têm uma atuação diferente da atuação do agente comunitário de saúde, uma atuação totalmente diferente do agente de combate às endemias. Então, ia ser um erro grave com a atenção básica, porque a atividade do enfermeiro, do técnico de enfermagem, é no tratamento da doença. E o agente de saúde trabalha antes da doença, exatamente para evitar que as pessoas ficam doentes. Então, eu fui uma pessoa extremamente importante. Rodaram, 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 e na hora que procurou o deputado Valtenir, foi o deputado Valtenir que subiu no caminhão em frente ao Ministério da Saúde e fez a crítica que precisava fazer, fez a manifestação que precisava fazer. E o ministro Ricardo Barros foi muito sensato, muito sensível e revogou essas duas portarias, claro, a pedido do deputado Valtenir, a pedido do deputado Mandetta, na época, a pedido de tantos outros valorosos companheiros que sempre defenderam a causa dos agentes comunitários de saúde, dos agentes com pandemia. Mas quem botou a cara foi o deputado federal, Valtenir Pereira. Tanto que a própria Conax me pediu, seja o relator e viaje o Brasil inteiro. Eu fui a Manaus, eu fui a Belém, eu fui, de 27 capitais, eu fui praticamente em 22. não fui nas outras cinco porque não deu tempo, mas aprovamos um projeto de lei que avançou e avançou muito. Então, vocês já me conhecem dessa minha atividade, mas é importante vocês saberem um pouco mais de quem é o deputado federal Valtenir Pereira. Deputado federal Valtenir Pereira, professor de direito constitucional. deputado federal Valtenir Pereira, estou fechando agora, mestrado em política pública, mestrado em administração pública. Então, veja, o conhecimento que a gente acumulou na academia, seja como professor preparando aula, estudando para poder dar aula de direito na universidade, em Cuiabá, seja agora como aluno de mestrado, aprofundando os estudos. Então, eu tenho absoluta tranquilidade que a PEC 22 é uma PEC revolucionária, importantíssima, na valorização do agente comunitário de saúde e do agente de combate às endemias. E quero dizer a vocês, um bando de malucos disseminando desinformações e isso é muito ruim. Então, meus amigos, minhas amigas, agentes de saúde e agentes de endemia, vamos firme, vamos, a Conax sempre esteve nesta luta, firme com vocês. Nunca a Conax se fraquejou nessa luta na valorização dos agentes. E eu estou junto com vocês, estou junto com a Conax, para que a gente possa aprovar as duas PECs, a PEC 14, que está pensada a PEC 22, e com isso, na emenda alternativa, com emenda de redação, trazer o melhor texto para vocês. Então, eu quero aqui dizer a vocês, fiquem absolutamente tranquilos que o que está no texto de que nenhum agente comunitário de saúde, nenhum agente de combate às endemias, ganhará menos que dois salários mínimos, é um texto plenamente constitucional. Por que é plenamente constitucional? Porque vai estar na Constituição. E a emenda constitucional só é uma emenda inconstitucional quando ela fere o voto direto, secreto e universal. Quando ela fere a República Federativa do Brasil, você quer retirar da Constituição, faz uma emenda para tirar a República Federativa do Brasil. Quando você tem uma emenda que quer tirar a harmonia dos poderes e quando você tem uma emenda que quer tirar direitos e garantias do cidadão. E a PEC 22, ela quer inserir direitos e garantias ao agente comunitário de saúde e ao agente de combate às endemias. Então, fora disso, tudo é desinformação. Fora isso, tudo é maluquice. Não entra nessa guerra. Vamos focar na PEC 22, com a emenda aglutinativa, com a PEC 14, e vamos juntos. Sabemos que temos uma longa caminhada pela frente. E os nossos inimigos não estão dentro da categoria, estão lá fora da categoria. Mas essa confusão toda atrapalha. Então, vamos focar na CONACS. Estou aqui à disposição, como deputado federal, como amigo dos agentes de saúde. Não é de hoje, não é de ontem, é de muito tempo. Desde quando eu era vereador em Cuiabá, em 2005, 2006, chegando aqui em 2007, e até 2018, enquanto tive mandato titular, e nas duas vezes, que essa é a segunda vez que eu venho como suplente, quatro meses, lutando por vocês. Então, contem comigo. E é uma questão de convicção. Estou convicto que, ter no texto da Constituição Federal que nenhum agente comunitário de saúde e nenhum agente de combateria ganhará menos que dois salários mínimos, de vencimento, de salário base, de vencimento inicial, eu estou convicto que isso é o melhor que tem, mesmo na junção das duas PECs. Porque, esse ano, o salário mínimo é R$ 1.100. Se você coloca, como está colocado, R$ 2.200, ok, vai ficar lá no texto. Ano que vem, o salário mínimo vai para R$ 1.200. Dois salários mínimos serão R$ 2.400. Então, está valendo, exatamente, o texto que está lá que nenhum agente comunitário de saúde, nenhum agente com mademia, vai ganhar menos que dois salários mínimos. Então, estou absolutamente tranquilo. Vamos firme, nessa direção, para a gente ganhar mais essa. E é essa emenda que vai ser muito importante para vocês. Que é aí que está a garantia de começar a valorizar. Porque vocês não merecem ganhar só dois salários mínimos. Vocês merecem ganhar três, quatro, cinco. Muito mais que isso. Porque o trabalho que vocês fazem é de salvar vidas. Então, contem comigo. O deputado Moutini está à disposição de vocês. E vamos juntos. Com fé e força. Então, meus amigos, nós fizemos questão de trazer para vocês mais uma vez esses esclarecimentos para que a gente possa fazer algumas reflexões da nossa história até aqui. A Conax tem mais de 23 anos, 23 anos de muita luta. Tudo que nós temos de garantias, de legislação, foi construído pela Conax. E é o que nós temos. E nós iremos brigar, sim, para fazer as atualizações que forem necessárias no texto. O texto, quando for admitido o apensamento da DUSPEX, será possível fazer a atualização, que é isso que mais os agentes de saúde questionam. É R$ 1.600,00. R$ 1.600,00 então, é um valor a menor de dois salários mínimos. A proposta aqui é que realmente seja o valor equivalente aos dois salários mínimos e que a gente não tenha perca. Acima disso, mais 20%, né, do todo e ainda mais os acúmulos do INPC e do PIB. Isso é extraordinário. E é isso que a categoria precisa entender e não apenas ouvir o disse, me disse e abraçar como se fosse uma verdade absoluta. vou repetir para vocês, a CONACS não vai baixar o nível da discussão. A CONACS exige respeito por parte de todos, daqueles que ontem estavam aqui ao nosso lado, construindo junto conosco. Hoje, não estão mais. Estão aí a disseminar o ódio e a divisão dentro da categoria. Isso é perigoso, isso é temerário. mas não é para a Ilda, não. É para todos nós. O prejuízo dessa situação que está sendo instalada dentro das redes sociais é temerário para toda a nossa categoria no Brasil. É preciso que a gente reflita e entenda que não existe aqui inimigos. Para isso que a CONACS veio, procurar as possibilidades, as melhores possibilidades para focar a luta num único caminho. E o que nós encontramos foi a possibilidade de apensar dos PECs para trazer o ganho para toda a nossa categoria da PEC 22 e agora também da PEC 14. Nós estamos aqui visitando todos os líderes de partido porque eles são fundamentais para colocar em pauta a PEC 22 a pensada com a PEC 14. Nós estamos aqui conversando com os deputados para que sensibilize o presidente dessa casa para que ele abrace essa situação do apensamento e depois coloque em pauta. E nós vamos precisar companheiros superar esse mau momento da categoria que está se instalando e repito não é a Conatis que está instalando esse movimento porque a Conatis já está aqui ao longo dos anos e nós estamos fazendo uma convocatória para você que está aí vir aqui no dia 11 de agosto para o dia 10 de mobilização pela votação da PEC 22 se Deus quiser a pensada a PEC 14. Então a presença nossa aqui ela se faz necessária e fundamental para que a gente realmente atinja os nossos objetivos. Quero dizer para vocês também que não é fácil estar aqui não é fácil nem tudo que a gente quer é possível mas o que for possível nós estaremos lutando dia a dia para chegar ao que for melhor para a nossa categoria. ficar fazendo em rede social oba oba é muito fácil difícil é estar aqui essa é uma grande dificuldade então espero que a partir de hoje você que é agente de saúde que tem consciência que nós já avançamos muito e que a gente poderá avançar muito mais deixe de estar dando ouvidos a dissimitice de rede social de whatsapp vocês tem um canal aberto de diálogo com a confederação nacional e nós damos o direito a vocês a nos procurarem dentro das suas dúvidas para que a gente possa estar esclarecendo para que a gente possa estar fortalecendo a nossa luta nacional que precisa de você agente de saúde seja em oração seja rezando seja financiando seja estando presente fazendo a sua parte porque a luta é de todos nós e o benefício alcançado também será para todos nós quero dizer que nós estamos estamos agradecidos a Deus pela oportunidade de poder conversar com cada um de vocês e agradecidos pela nossa vida está certo pessoal acho que com isso a gente encerra o nosso bate-papo a gente encerra o nosso bate-papo da tarde de hoje quero agradecer deputado a sua humildade de receber a a punax de receber as entidades as pessoas que estão se colocando como lideranças quero dizer o senhor que lhe peça até desculpa pela a forma como as entidades grosseiramente estão lhe procurando nas redes sociais lhe atacando o senhor que tem dedicado parte do seu mandato a nossa categoria talvez não merecesse estar passando por isso mas lhe agradeço por ser esse deputado humilde simples e que não abre mão das suas convicções por conta de de grosserias de A ou de B mas que o senhor tem se mantido firme nas suas decisões e nós vamos estar ao seu lado para continuar essa luta porque quem vai ganhar muito mais com isso somos nós a União de Saúde e Endemias de todo o Brasil então é isso que eu queria dizer não sei se o senhor tem as considerações finais a fazer a gente vai entrar para a hora do encerramento eu quero parabenizar a Conax pelo alto nível do debate da discussão não é de agora de há muito tempo todas as vezes que tem algum tipo de divergência a Conax chega conversa explica traz a sua visão a sua leitura da realidade e juntos a gente constrói o consenso diferente de muitos que chegam quer dar de dedo na cara dos outros fala alto fala com grosseria fala com desdenho então meus amigos agentes comunitários de saúde minhas amigas agentes comunitários de saúde também agentes de endemias quero dizer a vocês a Conax tem feito um trabalho de alto nível aqui no Congresso Nacional de relacionamento de respeito com todos né desde aquele servidor ali assessorista no elevador ao presidente da Câmara passando pelos deputados pelas deputadas todos tem o maior encanto pelos pela Conax pelos seus diretores pela capacidade de diálogo pela sensibilidade pelo equilíbrio que ela que ela demonstra e que ela tem no trato com os interesses da categoria e para finalizar quero dizer o seguinte vencimento no singular é o que está na nossa PEC 22 vencimento é salário base é o que você ganha inicial de carreira é isso que nós queremos que você não ganhe menos que dois salários é isso que o texto da PEC 22 quer para vocês e aí ficam disseminando que é remuneração que é vencimento e vira um forfé uma mistura de desinformação e mais desinformação para você ficar agitado e preocupado mas foque aqui né no deputado Valternier foque na Conaxe que a Conaxe tem com respeito com sensibilidade e mais do que isso com muita responsabilidade tratado dos interesses da categoria aqui em alto nível valeu pessoal dia 11 a gente tem um encontro aqui no Congresso Nacional a partir das 9 horas aqui a Conaxe aguarda as caravanas de todo o Brasil para se Deus quiser faltarmos essa PEC a pensada a PEC 14 valeu? valeu obrigado Obrigado.